Tô! Tô, Anja! Vai! Ai, não, eu não sou fantasma pra andar assim, não! Anja! Você tem que usar roupa pra moda zabeia não picar você, ué! Ai! É, Anja, presta atenção, ué! Você apega o mer e a bota no vaso de barro. Tá entendendo? Você tem que fazer que nem eu. Você tá prestando atenção? Aham! Ué, avém, que os fábricos amam tudo de tá no ponto. Avém, Anja! Avém com eu! Ó! Botei o vaso de barro, tá? Agora, você... Ah, bota as luvas. Bota uma luva primeiro, isso, ó. Uma esquerda, agora bota outra. Agora! Pega a tocha assim, é pra moda de espantar as abelhas. Ué, ué, ai, mas tô voando! Ué! Ué, abota a mão aqui. Ué, aonde? No favo. Ai! Abota aí, ué! Ué, ué, ué! Pula a mão aqui, ué! Polissor! Polissor, cairá, ué, ué, ué! Acorde! Pule, ué, ué! Polissor! Pule, ué! Não! Bota a filha! Ai! Bota a filha! Ai! Bota a filha, ué! Ai! Pode jogar! Ouvir! Aí! Ouvir! Ai! Apura a mão aqui! Apura a mão! Ajuda aí, o que o Rio tá furo? Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí! Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí! 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 Ajuda aí, ajuda! Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí! Ajuda aí, ajuda aí! Ajuda aí, ajuda aí! Ajuda aí, ajuda aí!